A vida de quem cresce Não esquenta nem aquece Nem sequer arrefece Nem sequer arrefece Nem sequer arrefece Nem sequer arrefece A-A-E-I-O Vem para a neta o que foi d'amor A-A-E-I-O Vem para a neta o que foi d'amor A vida de quem anda As ordens de quem manda Já a cheira que outras anda Não anda nem desanda Não anda nem desanda Não anda nem desanda Não anda nem desanda A vida de quem chora À espera de uma aurora Que leva a noite embora Vem para a neta o que foi d'amor Vem para a neta o que foi d'amor A-A-E-I-O Vem para a neta o que foi d'amor A vida de quem anda Não ata nem da zata, não ata nem da zata A A E I O, vai para a neta o que foi da avó A-A-E-I-O, vai para a neta que foi da vó A-A-E-I-O, bate na neta quem bateu na vó A-A-E-I-O, bate na neta quem bateu na vó A-A-E-I, bate na neta quem bateu em ti A-A-E-I-O-U, sei que eu só não te agrada, mete a nu